Foda no frio! Vai na CISTA! Vamos testar as estruturas da casa! Tá todo mundo tranquilo aí! Dá pra viver todo mundo a família! Salve! Vamos testar as estruturas da casa! Tá todo mundo tranquilo aí! Só tem como a sobrar! Se a vida é ruim! E o seu fio de cobertura! Tá todo mundo tranquilo aí! Só tem como a sobrar! Tá todo mundo tranquilo aí! Só tem como a sobrar! Tá todo mundo tranquilo aí! 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 Tá todo mundo tranquilo! Amém. 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 Amém.